Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim meu filho sou tua saída Quando o inimigo diz é o fim da história E quer levar ao desespero o seu coração Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não ceda agora Confia que a história não vai terminar assim Estamos sim em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Quando tudo enfim parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra Ele ama e sei que vem nos socorrer A esperança em Cristo é certa e nunca morre Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim Ele tem, tem nas mãos a chave da vitória Não desisto, meu amigo, pois não é o fim Não ceda agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Descanse em Cristo Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Fazendo assim você será muito feliz Descanse em Cristo Descanse em Cristo